salve seus mitos tamo aí para mais um vídeo do canal primeiramente seja bem vindo ao canal eb crazy game e no vídeo de hoje tropinha vou estar mostrando pra vocês como pegar e né várias caixas de um real ainda tropinha várias caixas especial airdrop de um real tropinha é o último falar pra vocês e um macete zinho pra sempre vendi um real trop sempre você está comprando aí beleza com a melhor promoção aí com o melhor desconto beleza eu vou estar explicando tudo certinho pra vocês como que funciona aí é esse drop aí né dessa caixa tropinha como que funciona os descontos e como que você pode fazer pra tá vendo sempre de um real então fica ligado no vídeo todo beleza já mete seu dedão no like se você não é inscrito se inscreve beleza tropinha e me falei abaixo e se já veio alguma vez se já veio de um real pra você beleza que eu vou estar respondendo todo mundo já vamos rodar a vinheta aí e vamos pro vídeo então tropa já voltando aqui né doidão eu já quero mostrar pra vocês aqui uma coisa muito interessante olha é como vocês viram aí no anteriormente aí né eu comprei aqui essa daqui olha essa daqui foi de um real eu não compro se não foi de um real entendeu tropinha então todas que vocês verem ou comprando aí sempre vai ser de um real comprei essa daqui tem dois dias de um real e já veio outra aqui como vocês podem ver porém essa daqui é ela veio com esses emotes com 100 diamantes e não veio de um real é bem mais porque porque como vocês podem ver aqui em cima no desconto tropinha o desconto foi de 71 por cento certo então não é o preço da caixa que importa tropinha é o desconto beleza o preço da caixa é 51 99 aí com o desconto de 71 por cento ela ficou por 13 e 99 para que ficar com um real é bem o que que eu tenho que fazer é para você para que o preço ficar um real você tem que tá pegando aqui o desconto aqui tropinha de 97 por cento aí é bem mais é muito difícil eu não sei como que faz como que faz aí né pra mim tá pegando aí esse desconto de 97 por cento e a caixa tá vindo de um real então tropinha eu quero mostrar um pinto pra você um pinto zon e agora aí né de todas eu não compro diamante assim caro sabe eu só compro quando vende um real e o que que acontece você ficando aí né dois meses um a dois meses sem recarregar o sem recarregar diamantes no jogo né é o que que acontece aí começa a vir as caixas as caixas não vem aí quando você começa a parar de recarregar no jogo as caixas começam a vir recarregar quanto mais tempo você ficar sem recarregar no jogo maior vai ser o seu desconto aqui tropinha olha se você ficar 15 dias sem recarregar no jogo você vai começar a pegar essas caixas aqui ou essas não você vai começar a pegar as caixas de 27 reais né aqui ainda tá meio barato que aqui é 13 e 99 mas você vai começar a pegar as caixas de 27 reais você ficando aí mais ou menos um mês sem recarregar no jogo aí já começa a vir a novidade aí né começa a vir as caixas aí de essas caixas aqui ó de 14 reais como veio para mim aqui certo e na eb mas o que importa é a caixa de um real eb ela acha que já já vamos chegar lá tá certo então como que faz você vai ficar aí de um a dois meses sem recarregar no jogo certo quando começaram as caixas você espera você já não compra logo vai vim de 20 reais depois se você não comprar de 20 reais vai ganhar de 13 99 como essa daqui se você não comprar essa daqui tropinha vai tá vindo uma caixa que é super barata também eu costumo muito comprar ela mas eu ainda não é esse aqui a que a gente estamos interessado beleza vai vim essa de 13 99 se você não comprar essa de 13 99 tropinha vai começar a vim aquela de quatro reais certo que é bem barato também traz esse diamante por quatro reais certo é super recomendável comprar mas se você só tem um real é e vim essas de quatro reais não compra beleza segura 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 não compra que você vai ver que depois de dois a três dias vai vim de um real tropinha é sempre assim tropinha você fica sem recarregar no jogo certo aí é começa a vim as caixas ela vem mais cara vem de 20 aí se você não comprar de 20 vem de 13 99 como dessa agora você não comprou essa de 13 99 aí vem tropinha a de quatro reais certo aí você segura mais um pouco não comprar de quatro reais gg pai que vem a a mágica entendeu aí vem a caixa de um real que essas aqui que eu compro vocês me perguntei é bem como que sempre vem essas caixas pra ver pra você é bem sempre você tá comprando caixa de um real essa de a novidade beleza então já merece seu like tropinha já deixe seu like que ajuda muito meu canal beleza ajuda muito meus vídeos se você não é inscrito também se inscreve ativa o sininho para ver se ela tá me fortalecendo beleza e deixou comentário daí no aí abaixo no vídeo que eu vou tá olhando vou tá respondendo beleza o comentário aí que tiver mais like aí eu vou tá fixando ele aí beleza no acima então se você tem um canal também quer divulgar ele divulguei abaixo aí que eu vou tá dando uma força pra vocês e beleza tropinha o link da minha guia da tropinha vai tá aí abaixo na descrição não sei se tem vaga entendeu não tem vaga ainda já tá cheio mas entra no recrutamento que assim que sair uma vaga eu vou tá colocando vocês aqui beleza tropa e outra coisa que eu queria falar pra vocês é compartilha o vídeo pra tá me ajudando beleza do meu link do do canal no meu link né do grupo no whatsapp aí abaixo também e o que que acontece quando o meu canal bater 10k de inscrito é isso mesmo se meu canal daqui para o meu aniversário que o aniversário é 4 de dezembro então se meu canal bater 4 mil é 10k de inscrito daqui pra lá tropa eu vou tá soltando 10 gift card pra vocês aí beleza é isso mesmo eu vou tá fazendo uma live vou fazer uma live e vou sortear 10 gift card pra vocês aí e um fone né tropa que eu vou tá deixando o precisão do fone pra vocês também é já falecer na comunidade quero tá alertando vocês então quem mais compartilhar o canal beleza eu vou tá olhando aqui no aplicativo e aquele inscrito que mais compartilhar o canal aquele inscrito que mais trazer amigos pro canal vai tá ganhando um gift card de graça direto beleza tipo se você trazer 10 inscritos aqui pro canal seus e seus amigos vinha aqui comentar aí eu vim pelo vamos se pôr que seu nome é joão aí eu vim por pelo joão tiver 10 pessoas aqui comentando eu vim pelo joão o joão vai ganhar um gift card e muito louco beleza tropinha tamo junto a nós e se for o vídeo espero que tenham gostado tropinha segue a caldo eb que vai dar certo beleza quando as coisas lá que achei começar a vir barata não compra segura mais um pouco que sempre dá para melhorar beleza já mete seu dedo no like se inscreve se não é inscrito compartilha o vídeo comente abaixo para ganhar o gift card beleza tamo junto é nós falou que deus abençoe a todos